vou ver você perdeu aí ó o pé não importa você tá atrapalhando aqui ó a porta retrasse oi 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 mas tá falando sozinho aí não tá entendendo nada eu falei que os porta-retrato também atrapalhando a normal né porta retrato aí tá enxergando agora maior, tudo, maior, floresta, pântano não tem nada de pântano ai não que? isso aqui não é um pântano pra você não? não, pântano não tem nada ah, aqui, água aqui isso aqui não é um pântano, não sei o que que é sinceramente cara, sobe ai pelo amor de deus antes tinha, umas novas pessoas que verdadeira eu vou colocar no youtube ainda ah, não vai? ah, não sei mas ninguém assiste não, eu não divulgo eu não divulgo no instagram em nenhum lugar nenhum mas, ahm, até agora não temos criado muitos cactos então, Mr. Morgan vamos finalizar nosso negócio aqui? mas eu devia fazer isso, só que eu tenho vergonha ah, deixa eu ver em Austrália hã? para cacto e cacto por que flinch? oh, você nunca tinha feito antes e aí, galera, estão online entrando no tweet lá pra ver alguns pesquisadores pelo nome de Davison L.J. Davison vivendo em um lugar com Catfish Jackson perto de Scalic eu devia fazer isso e... é isso tem uma união construída sobre isso, você sabe ok o próximo jogo que eu vou zerar, Olu aí ele é desse... é mais ou menos esse estilo aqui só que ele é de... é futurista, fi é celular, você vai gostar o negócio dele é celular você controla tudo pelo celular cara eu vou ter que viajar, cara até aqui cavalo eu acabei de vir pra cá calma meu cavalo calma meu cavalo o que foi que você tava vendo? não sei eu vou rolando meu cavalo olha ele lá, ó escuta, tá vendo? escuta mais que eu sei cavalo é essas amigas aí, ó é, né é, né vem, cavalinho nossa, fez nem um carinho já tá montando já eu passo até a escovinha nele se você quiser ó tem que escovar tirar a cera analisar, conduzir afagar vai fazer um carinho easy girl vou escovar ele também ó tirando a poeirinha é tá gostando tudo pronto agora eu posso montar nele, né dá um cheiro nele dá um cheiro nele tá tudo ali vamos lá pra cidade, né hã? caralho 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 cavalo bati nesse trem aí não vi tem alguém dando tiro por ali eu não me importo se você ataca o coletor e o post coletor e a gente vai pegar se você está em este estado para o governo federal você é um inimigo deste estado você sabe porquê você está aqui não? você é um agente do tipo oooooh bom vaos pq caralho velho olha, a legenda podia ser um pouco maior tis raedas estão incríveis ai, a legenda podia ser um pouco maior nem tá... nem tá verde a água, né Eu molei só a calça, tá bom, tá pouco seco, até eu chegar na cidade ali. Eu achei que eu ia ser caçado, na verdade eu ganhei e foi honra. Isso aqui é quando eu tava começando a época da industrial, cidade e tal. Ontem foi o dia que ele encontrou com a ex dele, quais quis voltar, mó treta, se devia ver a história. Eu não lembro. Falou que eu já tô correndo. Mas é ex e atual, sei lá, né? Porque eles separaram por causa da vida criminosa dele, porque não pode colocar a vida dela em risco. Tipo assim. Mas no final, espero que eles fiquem juntinho. Ué, essa cidade é ruim? Espera aí, é que o que eu tenho que fazer? Vou guardar essa arma. Antes que o povo implica. Valeu pelo sub, não sei quem, vou ver agora porque eu tinha saído aqui. Nem tô olhando o chá, que se alguém falou pra mim. Oh, não. There you are. Come on, keep walking. You're late. A couple of days in this place you turned into some clock watching city boy, what's the urgency? We need to leave forever. We've been doing well, making money, but for us all we need to get it. We need enough for a boat. Now, I found a friendly ship. Tá conseguindo o leilu? Hã? Aham. Sim! Ah, meu cabelo. O cabelo e barba vai crescendo. Repara pra você ver. Eu tava careca. Oh, o cabelo de jatá. Oi, eu tava com um cabelão esse dia, com um barbão. A BD cresce igual o meu também, da cabeça, que puta mesmo. E é hora do crime, rapaz. E eu não peguei, saca. Graba, ó. E o que que tá faltando na sua vida, Lu? É, mano. É. Deixa eu te falar o que que tá faltando na minha vida. Roubar o povo aí, ó. Muito obrigado. O que que eu tenho que fazer? Ó, abre o cofre, cara. Eu não acho que eles mantêm muito dinheiro lá. Abre-se! Muito obrigado. Há quase nada aqui. Há devem ter stacks de dinheiro lá. Ele nos disse que havia. Olha de novo. Há não de stacks. Um pouquinho de dólares em cois. É isso. Caramba! Nós temos um problema. Há alguns policiais lá. Vem lá, agora! Nós temos você, senhor! Vem lá, filho de puta! Ele nos colocou. Você acha que parece um bom momento para sarcasmo, não é, Arthur? O que nós vamos fazer, senhor? Nós vamos fugir no bondinho, dois por hora. Bela ideia. Tome! Tá vendo como é que funciona aqui, né, Lu? Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo. Tô vendo como é que funciona aqui. Arthur, cobre a nossa esquerda, Lenny. Cara, os caras estão lá atrás, Arthur. Vem lá, Arthur. Arthur, vindo da banca da esquerda. Aquele diabo deve ter ligado em todos os policiais na cidade. Para, mano. Os caras... Filha... Filha da mãe, filho. Um cotovelo, filho. Vai ficar sem mexer o braço... Eternamente. Vem lá! O que foi? A coisa se perdoou. Seguindo! Parabéns! 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 E eu só tenho essas armas aqui, né? Acertou no chapéu Nossa, mano, tá já em boot Que mira é essa? Ok, vamos lá, vamos lá Corre, filho Olha eu tomando tiro, filho Ok, tá bem, Tex? Não vou, meu Deus Eu tô com medo, filho Lenny, mantenha na mão Olha! Certo! Eles estão aqui também! Nós não podemos deixar eles nos seguirem Tomei as costas Parece que eu tomei um tiro de 12 Olha! Eles bloquearam a rua Nós temos que ir, cara Eles vão! Vamos lá Vamos lá Nossa, é só... É só headshot Pessoal, eu não tenho bala não, velho Vou ter que pegar essa arma aqui Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Rafa Desculpa Muitos Gente, perversa O que está sendo procurado, viu, moço? Como você está fazendo isso, moço? Agora é a nossa chance! Vamos lá! Vai, né? Acabou as balas da pistola aí. Ok? Nós talvez precisamos. Olha! Na nuca! Tenho que voltar! É só tiro na cara, é pra falar. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu estou vendo o que você está fazendo! Ele está fazendo o que você está fazendo! Eu estou por trás da pistola! Parece que eu ainda não deixei. Você não sabe quem você está lidando com! Até! Pai! O cara virou... Pai! Pai! Pai diante de mim! O cara virou... Que isso, cara! Que isso, cara? Que isso, cara? O cara subiu aqui, mano? O cara deu! Eu vou precisar de um cavalo! Eu não sei! Fala! Mano, eu tô perto da... Que merda... Já tomou... Não... Nossa... Se eu tivesse a pistola... A pistola tá acabando as bolas... Roubo de merda, não tinha nada no banco... Que merda... Que merda... Eu acho que estamos acertados... Você sabe o que, Dutch? Na próxima vez... Não é uma desgraça... Parece uma boa liderança... Eu sei, mas... Bem... Nós conseguimos... Obrigado a você... Não me engano... Sim... Você é um bom filho... E nós temos... 15 dólares... Mais 15 dólares... E a quarta... Não esqueçam-se... Aquerra... Calma, Arthur... Ele... Nos Uma... Assalto mais... É a boca do mundo... Tu... Passa a lei... Going... Então... O que nós fizemos pra ele? O que eu fiz pra ele? Eu acho que ele acha que ele está a revolução de участ då buluné... Ele não quer relaxar você. Então, o que vamos fazer agora, Judge? Você já comeu? Nós só precisamos de dinheiro. Um mais decente dinheiro que vamos fazer. A banca é o nosso melhor. José e Gris, mesmo depois disso, especialmente depois disso. Eu não me sinto tão bom. Agora você só tem que bater na cabeça. Vamos, eu estou levando você para o campo. Ei, você fez muito bem, Lenny. Essa coisa poderia ser melhor. Bem, eu não posso esperar. Se você fosse, eu também ia. Porque eu já ia comer e se disserem. Agora eu estou procurado. Olha que saco, velho. Você mandou soltar um banco. Cadê? Onde é que eu estou? Já até perdi. Estou aqui. Eu tinha que pagar a recompensa. Aqui paga. Depois. Tem nem missão para o Wii U. Tem ali embaixo aqui. Vamos lá apagar essa conta. A sujeira precisa do banho, não? Quem? Eu? Não. O personagem. Do tombo lá. Sujeira que ficou. Merda. Eu tenho que ver 3 séries, você acredita? Eu estou de novo. Só a força. Hã? O que você falou? Só a força para você ver. E você terminou aquela lá? O... flight spot? Sei lá, como que eu chame. ainda não não era o último episódio tava louquinho para ver mas acabou de falar que acabou de falar que ainda não mas é acabou a série é a sujeira que eu estou encontrado mais o outro pretinho com bobo cabelo tá crescendo igual a água que eu comecei o jogo eu tava careca a barba que não começou a crescer eu queria que meu cabelo crescesse assim eu cresce assim esse é o problema toda quinta-feira é dia de cortar né não, mas eu corto de 14 em 14 dias eu tenho que vir para essa cidade que eu valente não sei que dia que eu te vei mas eu corto de 14 em 14 vai dar sempre na quinta-feira e aí eu vou ser atropelado mas eu tinha que eu não vou cortar em cima não não vou passar tesouro e aí eu vou dar algumas partes aliás devia fazer isso amanhã e aí depois eu faço degradê do lado só rapo né abriu uma missão aqui ó eu não sei se eu vou ali fazer aquela só fazer aquela ali o que 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 é é porque você cortou só a franja porque tava grande mas eu acho que nem reparei diferença assim tá bonita normal pois é né eu não reparo nem mentira eu achei que não reparo pra fazer um corte com a cara ah você fez? mentira legal quando eu fiz a sobrancelha lá você nem reparou o corte? caralho aonde que eu fui entrar? não tô enxergando nada nossa acho que eu tinha um carama ahn? acho que eu tinha um carama e não repara nada reparo sem ela esse rostinho ahn? eu lembro não me engançava nem conseguia terminar a boca não sei se eu fosse você cheguei nesse fim de mundo aqui ó só o cavalo aprendeu feia bonito cadê o cara? não tem ninguém tem ninguém tem um doido ali será que é ele tem um doido ali e é hey você deve ter uma boa razão por estar em minha propriedade senhor você lembra aquela avião que você pegou senhor Davidson? o tempo é muito bom já estou aqui para recolher ohhh eu já tinha saber Esses diabos brinquedos são todos os mesmos Claro, claro, eu tenho o seu dinheiro Toda foda-se está na casa Eu até vou oferecer uma bebida Nós podemos pôr-se para nunca colocar o olho em um outro Eu tenho um poderoso primeiro em mim agora Eu vou... Você tem que ser foda-se já para fazer esse tipo de trabalho Sério? Ah... É... Será que é a chama mesmo? Se eu pegar o meu dinheiro, provavelmente você vai pegar uma bebida de mim também Essa seria a coisa que eu quero fazer Vamos lidar com o dinheiro primeiro Você tem que assistir o filme Johnny Eu poderia ser pesquisando Você está pesquisando frio e você está pesquisando pesquis Agora, vamos Vamos nos pegar aquele dedo Não sei, né? Netflix não gostou de bater trem violento assim Ah... Ah... Espera, o que está acontecendo? Não é, esse dia que você me falou eu procurei Não é, papo? Não me dê nada de falar, cara Só faça Tudo bem Eu vou olhar aqui para as nossas salvagens As salvagens? Estou tentando lembrar o nome O melhor lugar para eles Agora, onde são esses bebês, garoto? Os bebês estão prontos Estão lá, miss Não sei, eu apaguei essa conversa então É a nossa vida de salvagens Não sei Aff, filha da puta Já morreu? Toma na cara, pega a faca Esse aí já morreu, só que tinha outro cara Ó Ah, agora eu tenho que ficar aqui Parece um armário falso Jim Jim Vou pegar a arma Eu vou dar a facada no outro cara se eu ver ele Não me perca, tudo bem? Aqui? Haha Onde é que está a cara? Ah, eu não vou deixar até eu pagar E aí, enquanto eu estou aqui A sua situação é realmente precariosa Esse caixa em meu pedaço Eu estava me guardando ele Ah, isso foi fácil, não é? Eu acho que eu conheço a taxa E isso vai acolá-lo Não é você o bom filho? Você deveria ser orgulhoso de você Oh, filha Qual tela que você acha melhor, Lu? Jogar assim Tá vendo? Lu Uhum Qual tela que você acha melhor Assim Mais atrás assim, não deu pra ver muito aqui, ou assim, assim, olha, não, assim não, não, assim, não, para ir mais afastado, e assim, e tem assim, é, o mais longe é melhor, porque é, porque eu consigo ver tudo, mas é menos real, o que é o cavalo, quer ver, ó, a outra tela, ó, não, eu quero ver o cavalo de pertinho, tá no pior gráfico ainda, esse jogo, o ambiente dele, você cai, você suja, você, oh, tudo, tudo, e o gráfico tá no pior de todos, é muito real, e quando você mata animal, você tira a pele do animal, você tem que ver o tanto real que é, aí, ó, vou subir no cavalo, Ah, então você mata animal, a sua é essa, você que mata, você acredita que eu achei foto do coelho morto, você viu? Nossa, assassina mesmo, uma assassina, coitada, Ainda colecionando a foto do bicho morto, velho, sem condição, aí, aí, ó, o javali ali, Eu tava passando uma foto no... Eu vou esfolar, ó, vou matar um, um, um aqui, pra tentar esfolar, você vê? Vou tentar matar o porco, aí, Só tem esse aqui, Ali, ó, Ali, ó, É ele, Não é não, é um pedaço de terra, mano, Ali, ele, ali, ó, Uff, Nossa, o bicho custou morrer, você viu? Coutada Ó, vou tirar o corpo dele daqui Ó, ó, mas o gráfico tá ruim Não, nem mostra, mano Por que não mostrou? Sacanagem, velho Sacanagem Eu estou branco e só se retirar a pele dele? Você tirou a pele, eu tô com a pele Só que não sei se é porque tava na água, só as primeiras vezes Mostra direitinho cortando e arrancando, sabe? Não sei se é porque tava na água Não sei por que não mostrou O Bruno, eu vou ficar doido Hã? Vou ficar doido Por que você vai ficar doido? Por que eu escuto você falando umas 5 vezes Vamos lá, garota Ai, você fez alguma coisa errada É pra você deixar só o áudio do Twitch Não bem, mas Posso que eu não tô no mutado no Discord Eu não sei te mutar, não Só tirar todo o áudio Eu não entendi qual que é a função dele Tá ligado nesse negócio Vamos, Emi Render-se Eu não quero render God damn bastard Ai Ai Pra ajudar a mulher, você viu Quis me assaltar, mano O que é esse aqui? Que? Que? Tá me vendo? Olha onde é que eu tomou tiro na boca Tá me vendo? Não tô Testemunha? Porra, mano Testemunha ali, mano Não sei se vocês me viram, cara Eu vou ter que matar eles Olha, na hora que der 2,5 eu vou dormir Vou, vou também Eu vou ter que matar aquele cara ali Porque senão Tem que matar os dois Vai lá Fui o Judá Tomei na bunda Eu tinha que matar dois caras Vai dormir? Nós vai agora Eu vou ali pro jantar e Vou assistir descente Lu, tá dormindo? Não Tô quase, né? Eu tô Eu tô começando a ficar com coxa Eu já cheguei aqui Eu cheguei na minha casa Troca a câmera Troca a câmera Pra eu ver o cavalo Esse? Essa? Qual câmera? Ah, pertinho O que você quer ver? O cavalo Qual deles? Ô, seu Ô, meu, eu senti outra hora Eu tô ali atrás É esse aqui O que você quer ver? O que é que é que é isso? Ô, o que é isso? Você vai deixar o coronário? Hã? Você vai deixar o coronário? O que é os outros aí? Cato, irmão Olha, tem um povo aqui Meu fogueirinho Contando a história Aí, se você quiser Você pode sentar também Eu não sei o que é Eu quero dizer Eu quero dizer Nós sempre tivemos problemas Mas como você foi, Arthur? Você nunca foi assim Ok Você parece bem, Reverb? Bem, talvez eu tenha sido bem antes Mas então Eu me enxergo de mim De novo Como animais Então eu 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 fui na cidade Então eu Então eu Eu sou Eu sou Um homem religioso Eu diria que há muito católicos lá Mas eu Eu me enxergo Tá bom, cara Fala a boca Você tá me seguindo Pronto Vou dar um salve Ah não Me deixa em paz Toda hora vem um O que foi, cara? Ah não O outro ali é a missão Deixa eu dar um save Pronto 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 Obrigado.